Joe Biden apelou aos líderes mundiais para que enfrentem a agressão russa e continuem a apoiar a Ucrânia. O presidente norte-americano discursou esta terça-feira no arranque da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Na plateia, as palavras de Biden foram escutadas pelos representantes das duas nações beligerantes, Volodymyr Zelensky e Sergei Lavrov. A abertura da Assembleia Geral da ONU coube a António Guterres. Uma oportunidade para o secretário-geral das Nações Unidas relembrar outros desafios urgentes para a humanidade. O nosso mundo está se tornando unhinged. As tensões geopolíticas estão se acusando. Os desafios globais estão se acusando. E nós parecemos incapazes de vir juntos para responder. Nós confrontamos um hôpido de atrasos existentes, de crise climática para tecnologias disruptivas, e nós fazemos isso em tempo de transição caótica. Temas que certamente irão também marcar as próximas intervenções da Assembleia Geral da ONU, que este ano decorre até 26 de setembro.